Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E neste terceiro e último tutorial de Prezi, eu vou mostrar para vocês como criar uma apresentação a partir de um PowerPoint. Então, eu já estou aqui no meu dashboard e aparece a seguinte opção. Criar a partir de um modelo que a gente abordou no tutorial anterior e criar a partir de conversão de um PowerPoint. Então, eu vou clicar nessa opção e a tela vai mudar para uma forma que contém um espaço onde é possível carregar um arquivo ou simplesmente arrastar um arquivo de apresentação. Eu já selecionei previamente uma apresentação aqui que está no meu computador. Ele não tem problema, só porque eu queria mostrar, né? Mas ok. Vamos de novo lá. Vamos arrastar aqui uma apresentação em PowerPoint. E ele começa a carregar. Bom, isso pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da apresentação, do tamanho do arquivo de apresentação que vocês têm. Em geral, demora bastante, né? A apresentação que eu testei anteriormente era uma apresentação grande, com muitos gráficos, então demora um tempinho. Não façam isso com pouco tempo. Façam com um bom tempo de antecedência, até porque, mesmo que o upload seja rápido, o processo de edição da apresentação em Prezi pode demorar um pouquinho. Porque a importação de PowerPoint e conversão para Prezi não é uma coisa exata. A apresentação anterior que eu tinha, tinha algumas fontes específicas que estão instaladas apenas no meu computador. O Prezi instalou com problemas. Mas, se tiver fontes padrão, né? O que geralmente é o caso, não vai ter tantos problemas assim, ou nenhum problema. Bom, o meu slide está quase totalmente carregado. Ele disse que deu problema. Ai, meu Deus do céu. Ok, vamos tentar carregar outra apresentação. De novo. Vamos lá. Arrastei uma apresentação lá para dentro. Diz que o formato é incompatível. Vou usar um arquivo qualquer de amostra. Ele me forneceu um exemplo ali. Bom, apresentação de amostra é uma apresentação do próprio Prezi. Então, o que acontece? Ele carrega todos os slides aqui desse lado. Estão vendo? E esse aqui tem apenas nove slides. Mas, por exemplo, eu posso agrupar slides que tenham temática similar e inserir na apresentação. Eu vou fazer assim. Eu não vou inserir todos de uma vez só. Eu vou inserir... Vou criar grupos aleatórios. De dois em dois slides. Vou fazer um terceiro. Que tem três slides. Vejam que ele cria um caminho aqui. Esse aqui é o caminho que a apresentação vai seguir. Ok? E inserir. Façam de conta que esse é o PowerPoint que eu carreguei originalmente. Bom, o que eu posso fazer agora? Eu posso escolher estilo. Eu posso alterar o plano de fundo da minha apresentação. Então, quando eu clicar aqui, vão aparecer planos de fundo gratuitos que podem ser utilizados. Eu vou clicar em um qualquer e ele vai alterar. Eu posso alterar a forma desses tópicos aqui. Então, eu vou botar uma forma cúbica. Aliás, cúbica não. Mas aqui lembra a forma cúbica. Onde é que está? Aqui está. Vejam que aqui vai haver uma alteração. Vai lembrar cubinhos mesmo. O modelo fica nessa aba do lado, mas ele só funciona quando a gente tem subtópicos. Dentro do tópico principal a gente tem subtópicos. E aí a gente pode escolher alguns modelos aqui. É uma forma de organizar a apresentação. Posso mudar o esquema de cores. Então, eu vou botar aqui preto e tons de salmão e branco. E ainda posso... Em adição ao material que já está originalmente na minha apresentação, posso colocar outros materiais, outros elementos na minha apresentação. Bom, dito isso, a apresentação precisa de um título. Subtítulo, né? E posso compartilhá-la com outras pessoas. Posso convidar pessoas para colaborar. Posso fazer uma apresentação do tipo live. E a minha apresentação já está pronta. Já está salva. Já estão sincronizadas com o meu dashboard. Eu só não descobri como voltar para a tela principal. Eu estou fazendo no modo difícil aqui. Estou apagando o link e indo para o dashboard. E a minha apresentação vai aparecer lá. Eu posso utilizá-la para dar as minhas aulas, para fazer seminários, né? Apresentar seminários, para palestras, para cursos. Então, aparece aqui a apresentação teste 2. Tem que aparecer em algum lugar aqui. Aqui, apresentação sem título. Eu não mudei o título, pelo visto. Achei que tinha feito. Ok? Então, é assim que a gente cria um Prezi a partir de um PowerPoint. Eu agradeço a atenção de todos e até o próximo tutorial. Eu tenho hoje em dia. Hoje em dia. Eu tenho hoje em dia. Eu tenho hoje em dia.